Olá pessoal, bom dia. Não resisti. Pessoal, eu sou o Diário da Carminha, não resisti. Eu tô aqui no meio de um monte de suculentas e umas novidades. Essa aqui, você vai falando pra mim, qual que é essa aqui? Esse é um tipo de cédum. Cédum? Cédum. Cédum. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui. E tem uma que eu vim aqui ver, que é a... Como que você mostrou? Aquela aqui, ó. A Jade. A Jade. Porque tem uma Jade, gente, que é totalmente verde aqui. Essa tem um negocinho vermelho aqui, tá vendo, gente? Olha que coisa mais linda essas suculentas. Dá uma olhada nesse canteiro de suculenta, gente. Olha que coisa mais linda. Até essa aqui, essa aqui também acho que já é mais comum, né? Essa é a patinha de urso. Patinha de urso. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou estar mostrando umas novidades aqui da flora e fruto aqui, do cachambu, pra vocês olharem. Olha, olha lá que coisa mais linda, gente. O tanto de suculenta que tem aqui nesse lugar aqui. É apaixonante. Dá uma olhada. Tem umas bem bonitas. Ai, tem umas grandes aqui também. Olha. Essa qual que é? Essa é da família do Aranto. Família do Aranto. Olha que coisa mais linda. Olha, nós vamos dar uma olhadinha lá do outro lado. Pessoal, essa aqui que é a novidade aqui, como que chama? Ela fica totalmente vermelha, né? Sim, essa é uma Debi. Uma Debi. E que preço que é essa mudinha? Essa sai 15 reais. Gente, 15 reais, mas isso aqui vai aumentar. Olha só o tanto que ela tem de Debi. Olha. Ah, essa aqui, gente. Dá uma olhada nessa. Olha que suculenta. Essa é goiabinha. Olha que coisa linda. E essa aqui é aquela que cai pra fora do vaso. Colar de lentilha. Colar de lentilha. Olha que colar de lentilha, gente. Que coisa mais linda. Depois, essa aqui é uma novidade aqui na loja. Olha. A gente vê muito fora daqui do Brasil. Essas aqui, né? Bem diferente, né? Essa aqui, ó. Olha cada suculenta. Eu vou estar mostrando pra vocês, viu, pessoal? Olha que coisa mais linda. Linda, 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 gente. Aqui tem a rosa do deserto, né? Depois nós temos... Ah, tem umas vermelhas. Ai, olha só essa aqui, gente. Essa. Olha só. Essa é bonita. E tem... Olha como que ela tem mudas. São tudo vermelhas, gente. Olha que espetáculo. Ai, gente. Eu tô enlouquecida aqui. E umas mudas baratas. Não são mudas caras. E toda essa aqui são suculentas. Olha essa com flor. Olha a flor dela. Essa quanto que tá? Essa tá na promoção de quatro reais. Gente, quatro reais. De oito por quatro. De oito reais por quatro. Olha que linda. Ai, eu vou levar um monte pra mim, viu, gente? Eu vou estar mostrando pra vocês... E essa como chama? Olha, essa eu não sei direito. Eu não lembro o nome. Ah, tá bom. Essa aqui... Ai, isso aqui é uma suculenta ou não, né? Essa é da família das orquídeas. Ai, que coisa fofa. Da família das orquídeas. Então, pessoal. É isso aí. Eu tô... Eu sou a Carminha do Diário da Carminha. Mostrando as suculentas e apaixonada por essa daqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Pessoal, se inscrevam aí no meu canal se vocês gostarem. Hoje, Carminha falando de suculentas. E essa é a novidade aqui da flora e fruto. Um beijo bem grande. Fica com Deus, viu, pessoal? Segue aí o Diário da Carminha. Beijos. Tchau, tchau.